Eu sou o vereador Donato, estou no meu quarto mandato. Em 16 anos de mandato, eu pude aprovar várias leis, mas algumas são muito importantes. O Centro Especializado em Reabilitação. Fizemos também a lei que cria o plano municipal do livro, leitura, literatura e biblioteca. Além de ter tido uma atuação muito grande de fiscalização a vários governos. Culminando na última CPI da sonegação fiscal, que eu fui relator. E essa CPI recuperou centenas de milhões de reais sonegados pelos bancos para os cofres municipais. Vote Donato 13.700.